olha essa ai é a minha amora pezinho de amora olha o tamanho a recor de amora aqui bom aqui é a minha amora portuguesa cultivando em vaso ai eu colhi aqui agora olha o tamanho dessa amora pelo meu dedinho ali você percebe o tamanho dela está vendo isso ai está vendo a amora portuguesa aqui em vaso aqui vou mostrar ela aqui está começando a carregar tem a amora aqui está difícil de focar mas está dando para ver a amora beleza